O DJ do baile, é o brabo, ruando e muribeca É o preto chefe, sem estrecha É o tom na voz, chato mesmo Tô tendo beat, só lança hit No final do baratino, cheguei lá na empiribeira Ai bichinha jogando a raba, solteira na bagaceira O whisky, Red Bull, fumei um pra relaxar Sabota o copo dela e deixa ela se soltar Sabota o copo dela e deixa ela se soltar O DJ do baile, sabota elas porque elas são piratas Deixa ela doidona de baile e de maconha E depois que elas entra na ronda Volta pra brincar com a anaconda Volta pra brincar com a anaconda Volta pra brincar com a anaconda O DJ sabota ela, o MC sabota ela Arracha ela pro break, mete o pé, mete o pé O piro, 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 mete o break O mete o piro nas cadelas O DJ sabota ela, o MC sabota ela Arracha ela pro break, mete o piro nas cadelas O DJ do baile, sabota elas porque elas são piratas O DJ do baile, sabota elas porque elas são piratas O DJ do baile, sabota elas porque elas são piratas E depois que elas entra na ronda Volta pra brincar com a anaconda No final do baratino, cheguei lá na Ibiribeira Ai bichinha jogando a raba, solteira na bagaceira O whisky, Red Bull, fumei pra relaxar Sabota o copo dela e deixa ela se soltar Sabota o copo dela e deixa ela se soltar O DJ do baile, sabota elas porque elas são piratas Deixa elas doidonas de baile e de maconha E depois que elas entra na ronda Volta pra brincar com a anaconda Volta pra brincar com a anaconda Volta pra brincar com a anaconda O DJ sabota ela, o MC sabota ela Arracha ela pro break, mete o piro, piro, piro Mete o break, mete o piro nas cadelas O DJ sabota ela, o MC sabota ela Arracha ela pro break, mete o piro nas cadelas